Saúde do D. Arnaldo, senhores padres, irmãos e familiares, querido padre, todos os irmãos presentes, os irmãos da Renovação Carismática da Diocese. Com alegria, hoje nós estamos aqui representando a Renovação Carismática da Diocese, que venha agradecer por esse tempo de silêncio, esse tempo de exemplo que o Senhor deu para nós, sendo o nosso assessor eclesiástico, mas também, assim, estando tão junto conosco. Para que os irmãos, assim, entendam o que eu estou querendo agradecer, é que em todos os encontros, né, eu estou coordenando há dois anos, mas antes o Senhor já estava, né, em todos os encontros o padre está presente, em todos os momentos ele esteve presente, e o mais bonito que a gente viu é a sua humildade de sentar-se no nosso meio, de participar conosco, né, e de deixar mesmo que Deus também falasse ao seu coração através de nós, que somos leigos. Então, muitas vezes, eu, e tenho certeza dos meus irmãos, a gente também se sentia um pouco, assim, envergonhado, talvez, ou sei lá, porque é um sacerdote, né, então eu queria mesmo, em nome da Renovação, o Senhor sabe do carinho que eu, o pessoal, tenho pelo Senhor, mas tenho certeza que todos os irmãos da Renovação Carismática têm carinho, então não estou falando em meu nome, mas estou falando em nome da Renovação Carismática, e queremos agradecer pelo seu pastoreio, pela sua presença, e dizer mesmo da nossa alegria, porque nós oramos, nós acompanhamos, né, e hoje nós estamos aqui realmente com muita alegria, nesse dia de Nossa Senhora, para agradecer esta bênção, esta graça que a Diocese recebe, né, e nós queremos entregar para o Senhor, uma singela, um singelo presente, que também significa, significa muito para nós, porque nós teremos essa alegria de vê-lo daqui em diante, presidindo as santas missas. Deus abençoe, Pátria, muito, muito obrigado. Deus abençoe, Pátria, muito, 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 muito. Para o mundo, meu querido me diz Vem me seguir E eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada, você é bem E se deixa todas as coisas só por mim Por mim, tem que seguir Que o teu caminho é o da porta estreita, sim Porém, ao acabar junto de mim Você vai entender o que é bom É bom ser Queria também pedir um minuto e dar paciência de todos Com a permissão do Arnaldo Queria também dar um testemunho Nós tivemos a experiência De termos o Padre Aparecido Rubim O nosso grupo de oração Nesses dois últimos anos E assim como a Solange disse Para nós que somos leigos Quando a gente tem um barbe Na Assembleia A gente se sente intimidado Porque ali a gente prega Pregamos a palavra Conduzimos momentos de oração E nas primeiras vezes Em que o Padre Aparecido Esteve no nosso grupo E que era eu que estava conduzindo Eu pregando Fiquei meio intimidado Mas eu pensei Ah, mas esses são uns dias que o Padre vai vir Então, tranquilo Mas o bonito E o bom para nós É que durante todo esse período O Padre participou do grupo de oração Uma vez ou outra Esteve à frente pregando Ou conduzindo Mas na maioria das vezes Era um leigo que estava pregando Um leigo que estava conduzindo E nas muitas vezes Em que eu estava à frente do grupo de oração Eu percebia Que o Padre O Padre Cidinho Era um dos que mais Prestava atenção Naquilo que eu estava dizendo Um leigo Que não tem o conhecimento Não tem É... A ordenação sacerdotal E eu me sentia feliz por isso E aí com o tempo A gente foi se acostumando Com a presença do Padre Cidinho ali E até sentíamos falta Um dia ou outro Que ele não podia estar Mas o testemunho mais forte Que eu queria dar É que nesse período também Durante um bom tempo Eu tive a graça Do meu horário de almoço Ser mais ou menos O horário de almoço Do Padre Cidinho Então, muitas vezes Nós nos encontramos Na Capela do Santíssimo E assim como O Dr. Arnaldo dizia Durante a homilia Muitas vezes Eu fazia questão De ficar um pouco atrás Ali na Capela do Santíssimo Um pouco atrás Do Padre Cidinho Muitas vezes Eu ficava olhando pra ele E eu ficava pensando No meu coração O que será que o Padre Cidinho reza? A gente que é leio A gente sabe que a gente está Está ali Agradecendo Louvando Pedindo ao Senhor Mas o que será que o Padre reza? E as vezes Eu ficava pensando Também assim Com o Dr. Arnaldo E quem vai ficar mais Eu sou o Padre Algumas vezes Era o Padre Algumas vezes Era eu Acho que dependia um pouco Da atividade Que a gente tinha No horário Do nosso almoço Mas eu queria testemunhar O quanto o meu coração Se enchia de alegria De ver o Padre Cidinho Ali na presença De Jesus O sentimento que eu tinha Parece que O simples fato De vê-lo ajoelhado Na presença do Santíssimo Era como se Enchesse o meu coração Da certeza Da presença De Jesus Na Eucaristia Não que eu duvide Mas confirmava Ainda mais Voltava A sair da capela Feliz Eu pensava No coração Se pra nós Que somos leigos Aqueles que são Engajados Numa pastoral Num movimento A gente sabe O quanto É sacrifício A gente tem Uma vida de oração Eu fico pensando O quanto deve ser Sacrifício Uma vida de oração Pro nosso bispo Dom Arnaldo E pros nossos padres Porque por mais Que a gente seja Amigo de Jesus Tem encontro pessoal Com Jesus Mas a gente também Tem as limitações Da nossa carne Assim como os santos Experimentaram Nós também experimentamos A dificuldade O combate espiritual Que é estarmos Na presença de Jesus Eu queria assim Pedir a permissão Do Dom Arnaldo Gostaríamos assim Que nós leigos Nos levantássemos